Descubra quem mais curte e acredita em você! O aplicativo Me Curte mostra quais amigos mais curtem o seu Facebook. É muito fácil de usar! Acesse a página do aplicativo, clique em Descubra Aqui, dê permissão para o aplicativo interagir com a sua conta no Facebook e pronto! Será gerada uma imagem que mostra quem mais te curte com um link para compartilhar na sua timeline. Me Curte! Um jeito simples e divertido de saber quem acompanha seus passos e acredita em você!